Ele cismou que eu tinha dado pelotas, mas não é né, Chiu. Mas ninguém conversou, me sentou a mão direitinho. Do que eu ouvi, 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 eu ouvi. Escreveu o nome meu, ó, o pau do meu. Se não, não tem graça. Nossa! A primeira vista causava até má impressão. Faltava ele a base física da coragem. Eu apanhei, eu, eu apanhei, eu. Era baixo, me enraram, com o vento fundo de disco, braços finos, com muito pequenas, de unhas cidadas. Não estava a crer que aquele fraco fosse o violeta. Todavia, estava lá o testemunho de joelho, que batendo sobre ele, eu não me perguntei. Eu apanhei, eu, eu apanhei, eu. Acho que se o homem me esbofeteasse, dava-lhe um tiro na boca. Mentira! Não daria o tiro na boca de ninguém. Se impossível desejar a sua alma mais tene e doce, capaz de obter do outro, não é? Vem se por duas altas áudas, mas devem pensar na cora de passar, eu. Por esses três dias, não pensava noutra coisa. Mas vado, lhe esmeras, por doutorias e dar uma petada. Uma medalha, uma com-decoração. Eu acho que o homem me esbofeteasse. Eu trabalho tiro na boca. Tiro na boca. E aí, bro, beleza? E aí? E aí? E aí? Bacana? E aí? Bacana? E aí? Eu peguei na vega, eu não peguei ninguém, velho. Mais uma vez. Rapaz, esse final de semana, põe água do caralho, velho. Tô de ressaca até agora, rapaz. Cuidado que o futebol não tem dor, velho. Mas se respeite, rapaz. Senhor Chico. Salva você e essa galera do mal, velho. Tomei de gorda. A gente tinha foda que todo barriado. Inclusive o segredo malhado. Só o Marcelão que não bola nada, né, Marcelão? É o fome, velho. Tá certo o picante sem sombra. Rapaz, o que você faz? É o fome. Agora não tem fome, agora não tem fome. É o fome. É o fome. É o fome. Eita fé aí. Nossa. Bateu fome? Bateu fome? Bate. Bateu fome seu personagem. Bateu fome seu personagem. Bateu fome. Bateu fome seu personagem. Bateu fome. Bateu fome, Bateu fome. É, vai lá. É Boletia Anatomy Corporation. Aqui do lado do dia, aqui do lado do Colombo. Não! Aaaaaaahhh! Que caralho! Olha, molequinha! Você é coé! Mamãe! Alô quem é? Alô quem é? Se não diz seu nome eu desligo hein! Sou eu, Silene! Silene? Não é possível! Não pode ser! Então, hoje tu transmite um pensamento no duro que houve. Estava pensando em você agora mesmo, nesse minuto Que venha? Que venha? Você tem brincadeira, passapelo Você não Você é bem diferente Se escuta, olha minha mãe Que é a coisa que mais pesa da vida Se escuta que a pura verdade Ó, se escuta amanhã As mãos de hora não falam E agora, meu Deus, eu vou Eu não vou encontrar o principal? Ah, eu vou sim encontrar o principal Não Eu não vou encontrar o principal Eu quero quitar ali Vocês foram assim Eu não vou encontrar o principal Eu vou encontrar o principal sim Eu não vou encontrar o principal Eu vou sim Eu não vou E pronto Eita E vim no máximo oito vezes, dez talvez, mas assim o assado importa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Simênia, simênia é só brincadeira, é uma distração, você não, você é diferente. Ah, é diferente, é? Não tem suave de mim? Não. Por que? Porque eu te amo. Você não tem suave de mim? Não. Mas por que? Porque eu te amo. Eu queria que tivesse. Oxe. Mas a gente não tem amor. Oxe, parece criança. Eu preferia que tivesse ciúmes. Sem ciúmes não há amor. E se eu te trair? E se eu continuasse te trair no início? Se eu te trair, você faria o que? Se eu continuasse te trair. Eu acho que não haria te perdoar. Você não é homem. Se você fosse homem, eu não faria de ser pecado e safado. Se você fosse homem, eu não faria de ser pecado e safado. Se você não tem muita dúvida aí, eu falei nessa noite. Ele me beijou. Ele me beijou. Ele me beijou. Ele me beijou. Eu esperei tanto por essa mofetada. Agora sei que tu me amas. Agora sei que posso te amar. Me bate de novo. Me bate! Me bate! Obrigada.